No mundo contemporâneo, a problemática da arquitetura é encontrar soluções econômicas sustentáveis e humanas numa só relação mútua. Os edifícios inteligentes são projetados para alcançar todos esses objetivos integrados com um bom custo-benefício. Os edifícios inteligentes estão chegando, já são uma realidade aqui em João Pessoa, principalmente os corporativos empresariais. Então, com o lançamento dos edifícios comerciais e os corporativos de maior monta, isso já é um item que está incorporado e está em fase de projeto. Todos eles estão em fase de projeto, não temos nenhum pronto ainda com a parte de automação já instalada, mas na parte de projeto sim, isso já está resolvido. Vêm crescendo as solicitações de projetos arquitetônicos e edifícios inteligentes, que possibilite maior qualidade de vida para seus ocupantes e menores impactos ambientais. Nós temos tido uma procura muito grande em projetar edifícios inteligentes, o que há dois anos atrás era um por ano. Hoje, todos os nossos empreendimentos projetados por Nosco têm sido utilizados em edifícios inteligentes, sejam eles em questões de automação ou de segurança, tudo isso integrado. Então, a gente tem feito intervenções, inclusive em prédios já prontos. Tivemos a felicidade de projetar uma cobertura maravilhosa aqui em João Pessoa, em que todo o sistema, tudo é automatizado. A viabilidade na construção de edifícios inteligentes se dá na avaliação de itens da sua construção, operação e manutenção. Permitem concluir que o acréscimo no investimento inicial retorna ao longo da vida útil da edificação. Nós procuramos, em primeiro lugar, apresentar um diferencial nos nossos projetos, porque hoje a concorrência é grande, o nível de construção está elevado, então nós fomos por aí, encontrar diferenciais. Então, apostamos na parte de automação, para facilitar, inclusive, a vida de quem adquire os apartamentos. Os empreendimentos comerciais e corporativos utilizam este conceito de edificação e promovem a transferência de dados de um sistema para o outro, através da integração e separação dos sistemas, com o auxílio das avançadas tecnologias computacionais e de telecomunicações. No edifício corporativo, nós estamos ligados à segurança e à economia. Então, na parte de segurança, o controle de acesso de veículos, de pessoas, gerenciamento de elevadores, controle de acesso às unidades privativas. Então, tudo isso tem que estar integrado e gerenciado por um sistema de automação. Bem como a parte referente à questão do meio ambiente e custo administrativo do edifício. Então, nós já temos edifícios hoje que estão entrando, corporativos que já estão iniciando certificação Green Building, certificação LID. E isso nós já estamos incorporando, como reuso de água, reaproveitamento do reuso de águas de chuva, reaproveitamento das águas provenientes da condensação, dos ar-condicionados, gerenciamento dos grupos geradores. Então, nós estamos já com grupos geradores saindo no horário de ponta, ou seja, de 17 às 20 horas, o edifício não consome energia da concessionária, no caso nosso, a Energisa, ele gera a sua própria energia para ter uma tarifa menor do quilômetro e hora nos outros horários, que não seja o horário de ponta, das 17 às 20 horas. Um edifício pode ter um elevado nível de automação e não ser inteligente. Então, um edifício inteligente deve implementar conceitos de inteligência a diversos elementos do projeto. A gente não pode só falar em prédio inteligente, só questão de automação. Temos que falar também em utilização de água, águas servidas ou de águas pluviais. Temos que falar também na melhor utilização de recursos naturais. Um prédio inteligente hoje não é só a questão da automação, então a gente tem que aproveitar melhor a nossa iluminação natural, que João Pessoa é agraciada com isso. Então, janelas generosas, a utilização também de placas de aquecimento solar, hoje em dia de fotovoltaicas também, a gente pode fazer economia de lâmpadas com relação a isso. Então, tem uma diversidade muito grande. O mercado imobiliário, que antes era indiferente para investir em empreendimentos inteligentes, devido à ideia de que estes não seriam rentáveis, começa a ter uma visão dos atrativos, tanto comerciais como ambientais. Nós temos o básico, que é o que nós oferecemos ao cliente incluído no preço, mas as opções que o cliente tem para automatizar o seu apartamento são... O céu é o limite, né? Ele pode automatizar cortinas, pode automatizar o ar-condicionado, iluminação, enfim, tudo o que ele pretender é possível fazer hoje, né? Apresentamos ao cliente a parte de iluminação, alguns pontos de iluminação, a parte do ar-condicionado, e três pontos de vídeo, áudio e vídeo, né? Mas ele pode depois optar por tudo o que ele quiser, né? Ele pode programar as cenas, a fechadura biométrica, ele pode abrir a fechadura, o apartamento dele, de onde ele quiser, de onde ele estiver. Então, são diferenciais que realmente facilitam a vida das pessoas, né? Para garantir a segurança de um empreendimento, faz-se necessário a integração e sinergia entre infraestrutura, equipamentos e procedimentos pessoais. Toda essa parte de gerenciamento do edifício corporativo, ela tem que estar toda automatizada, toda integrada, para reduzir custo. O objetivo é reduzir custo de condomínio, custo operacional da edificação como um todo, e ofertar segurança. Os clientes são beneficiados com custos reduzidos, capacidade de processar rapidamente uma quantidade vasta de informação, com a ajuda de um software capaz disso, e de ambiente agradável, com possibilidade de ser adaptado a novas tecnologias que vão surgindo. O fato de você não usar recursos que estão para se acabar, isso quem ganha realmente é a natureza, é o ser humano. Mas os cidadãos, eles podem usar a questão da economia como principal recurso, o principal benefício da utilização de um edifício inteligente. E a automação simplifica muito a vida dos compradores. Então, assim, procurem visualizar, procurem entender um pouco mais disso, e escolher a melhor empresa que possa propiciar as melhores condições de automação. Seja ela pré-disposição para a automação, seja ela já pronta. Quando se fala em edifícios inteligentes, a primeira coisa que vem à cabeça são os processos de automação que eles devem incluir. Mas edifícios inteligentes são muito mais que isso. Eles mexem com a arquitetura de uma cidade, com o seu urbanismo, seu pajazismo, enfim, com a vida das pessoas. O custo básico do programa inicial, que já é muito bom, é suficiente para a maior parte das pessoas, já está incluído no preço. Nós vamos oferecer ao cliente um iPod, onde ele pode fazer toda essa programação. Eventualmente, e uma das vantagens da Merck, o cliente pode fazer a opção, se caso pretender em relação a ter mais coisas automatizadas no apartamento, ele pode fazer essa programação durante a construção. Nós temos uma parceria com a empresa que está fazendo essa automação, ele pode programar e decidir o que quer colocar no apartamento e fazer essa programação durante a construção. Quando estiver no final, ele está tudo pronto e acaba sendo diluído no preço durante esse tempo. Facilita muito a compra do equipamento. O empresário da construção civil necessita que o consumidor seja mais exigente na cobrança de construções de empreendimentos inteligentes em nossa capital. O empresariado, de uma forma geral, normalmente ele não dita demanda, ele responde às demandas. No ponto de vista dos edifícios corporativos e empresariais, esse empresariado já entendeu. Esse há demanda, esse há mercado, esse já está se incorporando. Nós já fazemos isso em fase de projeto. Do ponto de vista residencial, é que a gente ainda espera que surja uma demanda. Há uma demanda pequena, incipiente, e que com a incorporação dessa nova tecnologia, dessa parte de automação nos edifícios empresariais, fatalmente o cliente do empresarial, ele também é residencial, porque ele tem um apartamento, ele também habita. E aquilo ali vai migrar. Inicialmente, a gente espera que isso migre para a parte de segurança. Depois, a parte de conforto, que seria a parte interna da sua unidade habitacional. Foi assim que aconteceu nas outras cidades do sul e é fatalmente isso que vai acontecer aqui também. Com a conscientização dos empreendedores de que os edifícios inteligentes são menos agressivos ao meio ambiente e o retorno financeiro é garantido, se tem a oportunidade de diminuir os efeitos da urbanização futura. Cada vez mais os clientes vão exigindo esse tipo de serviço. Então, com o tempo, a gente vai perceber que com a escolha de um projeto mais eficiente, seja ele dando economia ao sistema como um todo, daqui a muito pouco tempo a gente vai ter isso como um, eu não diria um equipamento de série, né? Mas vai ser um facilitador de venda para os construtores e um pedido dos proprietários de ter cada vez mais esses itens de série. A construtora Fibra irá dar segmento a este nicho de mercado de edificações inteligentes, construindo o conceito Home Tech de automação. Nós temos na construtora vários segmentos, um deles é o Home Tech. Todos os edifícios que nós vamos fazer daqui para frente nesse segmento vão ter automação e não só outros atrativos que é para ter diferenciais na construção, não só na qualidade, mas na construção para facilitar a vida dos nossos clientes. O Home Tech de automação